E aí pessoal do Youtube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje, 1º de Maio, para muitos um simples feriado, mas para quem viveu a década de 80 e 90, sabe o que esse dia significa. Há exato 26 anos, perdíamos o grande piloto Ayrton Senna. E como eu faço todo ano, hoje eu vou fazer um vídeo aqui mostrando itens relacionados a Ayrton Senna. Aqui no canal eu já fiz a miniatura rara dele e os cards que teve da Ayrton Senna. E hoje eu vou mostrar mais 3 itens. Então vamos começar aqui, começando aqui com essa miniatura aqui da Lotus. Lotus, Lotus Amarela de 1987, vou mostrar aqui para vocês em detalhes aqui. A Lotus número 12, o ano de 1987, o ano que a Lotus ficou totalmente amarela, que originalmente a Lotus era preta. Vocês podem ver aqui, é uma figura pequenininha, mas bem detalhada. Aqui, essa Lotus aqui é a Lotus que o Ayrton Senna correu no GP de Mônaco, do mesmo ano. Vocês podem ver aqui, a Lotus 99T. Aqui, a parte de trás. Muito bonita. Aqui atrás tem os dados da temporada de 1987, né? Como vocês podem ver aqui, né? Lotus 99T. Ele foi terceira posição no campeonato mundial, né? Aqui com a equipe Lotus Honda. O motor aqui, Honda RA166Z. Ele fez 57 pontos e venceu duas vezes na temporada, né? Foi em Mônaco e Detroit. Aqui o primeiro item, aqui do nosso vídeo, a miniatura da Lotus de 1987. O próximo, é também uma miniatura de carro, que é a McLaren. Essa é a McLaren, que trouxe o primeiro título do Ayrton Senna em 1988. Aqui, é o carro que ele usou em San Marino, em 1988. A McLaren MP4-4, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Muito bonita essa McLaren. Infelizmente, eu não tenho os outros carros, né? Mas caso eu consiga, eu trago pra vocês aqui no canal, né? Ayrton Senna, um ídolo, né? Atualmente, pra quem vive a década de 80 e 90, né? Que fez a Fórmula 1 crescer aqui no país, né? Já era grande, né? Graças ao nosso piquê, mas com ayrton Senna cresceu ainda mais, né? Principalmente com a sua rivalidade com Prost, né? Por cima. McLaren aqui. De 1988. Número 12. O carro que trouxe o primeiro título da Fórmula 1 para ele, né? Mostrar aqui atrás. Mostra os dados, né? Da temporada de 88. Vou tirar aqui, né? Que ficam marcas de dedo. Então, como vocês podem ver aqui, né? Ayrton Senna, campeão do mundo em 1988. Com a equipe McLaren Honda. Chassi MP4 barra 4. O motor era o Honda RA168e. Ele fez 90 pontos na temporada com 8 vitórias. Que foi em San Marino, Canadá, Estados Unidos, Grã-Bletanha, né? Alemanha, Hungria, Bélgica e o do Japão, né? Que teve todo aquele problema, né? Na largada. Ele foi lá para trás. Aí depois saiu ultrapassando todo mundo. E conseguiu a vitória ultrapassando o Prost, né? Dando para ele o título de 1988. Então aqui, o segundo item. Do nosso vídeo aqui. A McLaren MP4 barra 4 de 1988. E agora o terceiro item aqui. Que para mim é um dos itens mais bonitos que eu tenho, né? Que é uma réplica do capacete do Ayrton Senna. Uma réplica do capacete que ele usou na McLaren, né? Com todos os adesivos da época. Devido a isso, eu tive que esconder aqui, né? Porque quem conhece sabe que comercial é esse aqui, né? Que adesivo seria esse aqui, né? Para não dar problema eu escondi, né? Então, vou mostrar aqui para vocês. O capacete aqui do Ayrton Senna. Todo detalhado aqui, né? Com os adesivos do Banco Nacional, né? Que na época era um patrocinador do Ayrton Senna, né? Aqui as listras, né? Verde e azul. Muito bonitos os capacetes. Aqui em cima, Ayrton Senna. Um item aqui que virou na minha coleção aqui, né? Bem destacado, diga de passagem, né? Porque quem viveu a época de Senna virou fã, né? E mesmo depois de muito tempo, ele ainda é considerado o melhor piloto do mundo, né? Aqui o capacete do Ayrton Senna. Aqui o capacete do Ayrton Senna. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o vídeo trazendo aqui esses três itens de miniaturas aqui, né? Itens relacionados a Ayrton Senna aqui. Para a gente lembrar, né? Como ele foi, né? O grande piloto que ele foi aqui, né? O nosso primeiro de maio, né? Então é isso, pessoal. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o Jataturbo. E até a próxima!